Os desdobramentos consecutivos da Revolução Francesa se prestavam bastante para deixar o público da época em permanente alvoroço, jogado entre a esperança e a desesperança, que podiam estar associadas, aliás, aos mesmos acontecimentos, conforme se tomasse este ou aquele partido. Assim, por exemplo, para os apologistas da Velha Ordem, o episódio de 1804, em que Napoleão se coroa imperador, talvez fosse visto com certa esperança, a de que ele fosse integrado no círculo exclusivo dos monarcas europeus e assim deixasse de ser uma ameaça à ordem tradicional. Para os que nutriam esperanças de liberdade e igualdade com a chegada dos franceses, esta coroação foi um golpe fatal, relançando-os na desesperança. Beethoven, que em 1813 tinha dado o título de Bonaparte à sua terceira sinfonia, risca esse título assim que toma notícia do acontecido em Paris. De herói da liberdade, a Helles, emulador de Fidalgox, já não havia nada a esperar, e Napoleão Bonaparte. Dessa época conturbada, data também o suspiro angustiado que Hölderlin solta em seu poema Pão e Vinho, perguntando-se para que poetas em tempos miseráveis? Mas é claro que a miséria política dos alemães é apenas um dos motivos desse suspiro. Para a geração de artistas da virada do século XVIII para o XIX, tornou-se muito atual a crítica moderna à cultura burguesa, que russou a desencadear algumas décadas antes, com grande sucesso. A miséria cultural que acompanha a ascensão da burguesia, inaugurando um mundo progressivamente prosaico e ordenado pelas leis do comércio, constitui um duplo desafio para o artista autêntico. Por um lado, o novo público em formação demanda o produto de fácil consumo para seu entretenimento, abandonando o artista mais rigoroso a seu destino de solitário e incompreendido. Por outro lado, e a par desse desafio propriamente estético, a modernidade trouxe consigo o colapso das velhas representações religiosas, que serviam ao artista de significante universal que facilitava a comunicação com o grande público. E, como mostrou a fracassada experiência de religião civil propiciada por Robespierre ao introduzir, em 1794, o culto ao ser supremo, a nova sociedade tampouco tinha espaço para um substituto mais moderno daquelas representações. Assim, a miséria do artista terá adoravante múltiplas facetas. Se a realidade política estava longe de sustentar a esperança de um mundo mais justo e a religião deixara de ter apelo universal, poderia parecer que adoravante só haveria lugar neste mundo moderno e burguês para o calculista do útil e dos ganhos fáceis. Insurgindo-se contra essa aparência e como que para desmentir-lhe continuamente começou a tomar forma no fim do século XVIII um novo espírito artístico e filosófico muito mais radical do que tudo o que se tinha visto até então. Para entender o advento desse espírito convém recuar um pouco e lançar um olhar sobre a crise precedente na qual se ensaiou ainda algumas alternativas. Falando figurativamente, pode-se dizer que no pensamento moderno se consuma o que na mitologia nórdica é previsto como Ragnarök, o destino final dos deuses, ou, segundo outra leitura, Ragnarökr, o crepúsculo dos deuses. Munida de um novo método de investigar a natureza, a ciência moderna vai progressivamente lançando luz nos mais diversos cantos do mundo em que antes servia sempre razões para glorificar ou então temer Deus ou os deuses. O resultado final desse processo é a dispensa da hipótese divina de qualquer explicação científica, como ficou registrado na anedota de Laplace respondendo a Napoleão. Ao mesmo tempo, uma nova forma de economia, que traz consigo também a formação de um novo tipo de Estado, promove uma individualização sem precedentes na história, levando a uma cultura das liberdades individuais, do egoísmo e do utilitarismo voltado para as necessidades imediatas na existência humana. Assim, tanto para explicar o mundo quanto para nele se orientar, o homem moderno já não carece do apoio em qualquer princípio transcendente. Até que ponto esse desenvolvimento constituiu um destino para a filosofia pode ser registrado na trajetória de Kant, que, tendo atingido muito cedo aquele nível do pensamento moderno em que um Deus já não se faz necessário, jamais se desfez das relíquias que lhe prometiam a harmonia final. Em seu Tratado Cosmogônico de 1755, sob o título de História Natural, Universal e Teoria do Céu, Kant formula uma hipótese sobre a formação de corpos no espaço que, ainda mantendo Deus como criador inicial da matéria espalhada pelo espaço, dispensa qualquer intervenção sua ulteriormente. Mas, se é possível derivar do primeiro estado de natureza, através de leis mecânicas, a formação dos próprios corpos celestes e a origem de seus movimentos, pode-se em seguida perguntar por que se deveria duplicar os princípios daquele primeiro estado de natureza, em vez de partir simplesmente de matéria espalhada no espaço, como já haviam cogitado os filósofos pré-socráticos. Para Kant, entretanto, e seguindo nisso a Leibniz, a capacidade da natureza de gerar ordem a partir do caos constitui precisamente o maior testemunho do poder divino. Cito Kant, e existe um Deus precisamente por não poder a natureza proceder, mesmo no caos, de outra forma a não ser regular e ordenadamente. A fundamental harmonia da natureza, que a ciência moderna estaria descobrindo, seria assim a maior justificação de Deus no concernente ao curso natural das coisas. Desta harmonia universal parece destoar, no entanto, as ações dos homens, que se precipitam de caos em caos a acreditar no que sua história nos mostra. Aqui entra na trajetória de Kant a figura de Rousseau, que o convenceu de que o homem foi feito livre, sendo responsável por suas ações e devendo respeito, tão somente, a uma lei que se dá a si mesmo. Em suas leituras do Emílio e do Contrato Social, em 1762, Kant sai convencido de que é possível pensar a moral dos homens em termos de uma estrita autonomia da vontade, o que significa que, também no concernente aos fundamentos da moral, já não se carece do apelo ao divino. Tal como Rousseau, entretanto, também Kant vê no princípio da autonomia da vontade humana uma justificação da vontade divina que já não pode ser responsabilizada pelos atos dos homens. É o que se lê em um apontamento de meados dos anos 1760. Cito, Newton viu por primeiro ordem e regularidade ligadas com grande simplicidade, onde se encontravam, antes dele, desordem e mal juntada multiplicidade. E, desde então, cometas se movem em órbitas geométricas. Rousseau descobriu, por primeiro, sob a multiplicidade das formas tomadas pelos homens, a natureza profundamente escondida do homem e a ascone da lei de acordo com a qual se justifica a providência através de suas observações. Depois de Newton e Rousseau, Deus está justificado. O que se percebe nesses avanços e recursos é justamente a dificuldade que os pensadores daquela época encontram para registrar o crepúsculo dos deuses e desenvolver um pensamento de acordo. Assim se apresentam várias respostas que só bem mais tarde serão definitivamente superadas. O processo histórico que se trata de compreender nesse tópico foi muito bem caracterizado na Filomenologia do Espírito de Heide como a luta do esclarecimento com a superstição ou, em termos mais hegelianos, do saber com a fé. Na medida em que a filosofia, a ciência e, em geral, a cultura moderna reivindica para o homem o direito de refletir, avaliar e julgar a partir de seu próprio pensamento todo e qualquer conteúdo, em suma, o direito de saber, ocorre um processo de esclarecimento dos conteúdos tradicionalmente reservados à fé. A alfclerum, ou o esclarecimento, como época histórica, se encontra no fim e no momento da crise superadora de um processo histórico milenar em que Hegel vê o espírito alienado de si mesmo, ou seja, o homem que representa sua verdadeira natureza num além. Progressivamente, o esclarecimento devolve aos homens a consciência de que é com eles que tudo começa, sendo direito seu, inclusive, fazer passar tudo pelo crivo da autoconsciência. Esta boa nova se insinua nas sociedades modernas de maneira irresistível, podendo sua propagação ser comparada à calma expansão ou difusão de um odor na atmosfera sem resistência, ou ainda a uma contaminação invasiva que não se faz notar antes e por isto não pode ser repelida e que se toma consciência só quando já é tarde. A nova compreensão difundida pelo esclarecimento já se impôs quando a fé bate alarme e parte para a contra ofensiva. Cito Hegel, a luta contra ela torna patente a contaminação ocorrida. Ela vem tarde e cada remédio só piora a doença pois ela atacou a medula da vida espiritual. Um a um os contínuos da fé são iluminados pelo novo saber de modo que o espírito do esclarecimento cito Hegel logo se apropriou sistematicamente de todas as entranhas e membros do ídolo sem consciência e numa linda manhã ele dá uma cotobelada no camarada e catapum o ídolo está no chão. Numa linda manhã cujo meio-dia não é sangrento se a contaminação penetrou todos os órgãos da vida espiritual. Apenas a memória ainda preserva então como uma história passada não se sabe bem como a forma morte da figura precedente do espírito e a nova serpente da sabedoria erguida para a adoração desta arte apenas se desfez sem dor de uma pele moja. Hegel cita uma chalaça de O Sobrinho de Ramon esse texto sintomático de Digerot pela tradução de Goethe publicada em 1805. O treslocado Sobrinho de Ramon elogiava assim o processo de contaminação do espírito dos povos pelo cristianismo reivindicando algo semelhante para seu império da natureza esta irresistível penetração do naturalismo na cultura moderna e que aliás faz parte também de Digerot e a parte mais significativa da intelectualidade francesa de sua época. Duplamente ressentida se faz notar então a reação de uma figura pouco lida em geral mas que expressa de maneira paradigmática a posição dos fundamentalistas cristãos que reagem ao avanço da modernidade desde Pascal até Kierkegaard e a legião de seus adeptos contemporâneos. Falo de Ramon cuja correspondência uma das mais extensas de uma época que se entretém escrevendo cartas apresenta um protesto interminável contra a invasão francesa da cultura prussiana. como pequeno funcionário de aduana em Königsberg encarregado entre outras insignificâncias de traduzir documentação francesa Ramon sente na própria pele a ingerência francesa inclusive na administração do estado prussiano. Culpado é naturalmente o próprio rei Frederico II que se rodeou de francesas em Berlim inclusive o mais famigerado deles François Marie Arouet conhecido como Voltaire voltando assim as costas para a verdadeira cultura germânica de seu povo. O ressentimento muito direto e pessoal com os franceses que lhe atormentam a vida de funcionário público se estende sem quebra de continuidade aos representantes da Aufklärung em Berlim algo contínuo da reação às ideias modernas que definiu sua herança na cultura alemã. Por três décadas de 1758 ano de sua famosa reconversão cristã em Londres até 1788 ano de sua morte Raman marca presença por sua tentativa de purgar o cristianismo do veneno do esclarecimento que o vai minando pouco a pouco. Sua mensagem reacionária terá ouvidos atentos em cristãos interessados como Jacobi Friedrich Schlegel e Kierkegaard. Tudo começa em Londres no dia 19 de março de 1758 um domingo em Dierramos como explicita Raman. Cito Hoje comecei com Deus a ler a Sagrada Escritura pela segunda vez. A margem desta leitura Raman vai redigindo suas considerações bíblicas de um cristão um texto que futuramente alcançará quase o status e sagrado entre os fãs do autor. Bem no início dessas considerações se encontra o princípio de toda sua obra posterior. Cito Deus se revelou aos homens na natureza e em sua palavra. Característico de Raman é o sentido literal em que toma esse princípio. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Isto por si só já o coloca quanto todo esse tratamento crítico e histórico da Bíblia em franco desenvolvimento ao longo do século XVIII. Raman é extremamente sensível àquelas sutis infiltrações da razão esclarecedora que vão abalando a fé tradicional e tradicionalista aplaudidas por Hegel como visto e radicalmente combatidas por Raman onde quer que as perceba. Suas referências são um James Harvey pastor anglicano e autor de meditações piedosas cristãs ou um certo Thomas Newton bispo de Bristol e autor de um belo livro sobre as profecias bíblicas que já se realizaram e ainda continua a se realizar um livro aliás também lançado em tradução alemã no ano de 1757 que dá bem uma amostra do que se passava então. O Newton que nós reconhecemos é visto por Raman como um daqueles construtores da torre da razão na qual cada um só entende sua própria linguagem fadando ao fracasso esse projeto desmesurado da modernidade tal como ocorreu com a torre de Babel relatada na Bíblia. Cito Raman cada qual entendeu sua linguagem e nenhum a do outro. Descartes entendeu sua razão Leibniz a sua Newton a sua mas se entende por isso melhor entre si? O que são esses projetos da razão humana se comparados com a sabedoria divina? E essa se encontra revelada no texto bíblico para todos entenderem sem as sutilezas dos sistemas racionais. Seria ridículo esperar que Deus falasse a língua dos filósofos na qual eles mesmos não se entendem entre si e seria cito uma exigência tão ridícula que Moisés nos primeiros cinco livros da Bíblia devesse falar da natureza segundo conceitos aristotélicos cartesianos ou newtonianos quanto seria de que Deus devesse ter se revelado na língua filosófica universal que tem sido a pedra filosofal em tantas cabeças erudidas. Essa postura antifilosófica perpassa toda a autoria polêmica de Raman não se entendendo ele como um filósofo mas como um detrator da filosofia a qual deve ser humilhada para que se preserve a excelência da revelação divina. Nesse sentido Raman tampouco se terá ofendido com a caracterização de misologia feita por Kant para qualificar aqueles discursos pretensamente filosóficos que defendem o senso comum contra o entendimento técnico a razão argumentativa e a filosofia que segue um método racional. Para Raman tudo isso faz parte das armadilhas de Satanás para tentar os homens contra seu senhor pois cito Satanás se apodera não só de nossos órgãos sensoriais e faculdades inferiores mas também da própria razão. se isso vale em geral muito mais será o caso lá onde o pensamento filosófico se arbora seja em advogado da fé como nos defensores da religião natural seja em juiz à revelação como na moderna crítica histórica que vê nos textos sagrados outros tantos documentos literários a serem esclarecidos pelo método racional da filologia e da interpretação histórica. Com relação a este último desenvolvimento da modernidade Hammond contesta em Londres os esforços críticos de Voltaire de Bolenbroke admirador de Voltaire que em 1735 publicou cartas sobre o estudo e a utilidade da história em que ensaia uma aproximação crítica aos textos do antigo testamento e outros pois cito Hammond não se trata de uma revelação que um Voltaire um Bolenbroke um Schaeff des Burry achariam admissível e que satisfizesse maximamente a seus preconceitos seu humor e suas fantasias morais e políticas mas de um descobrimento de verdades tais que interessariam a todo gênero humano em sua certeza credibilidade e importância De volta para casa Hammond polemizará nas décadas seguintes com todos aqueles que se aproximam dos textos da revelação com as luzes da razão Com relação a tentativa dos filósofos da primeira modernidade de fornecer um fundamento racional da religião Hammond encontrou em Gil um improvável aliado certamente não lhe era desconhecida a tendência geral do escocês em matéria de religião cuja expressão inequívoca se encontra por exemplo na conclusão de A História Natural da Religião publicado em 1757 portanto bem na época em que Hammond vive seu drama Londrina cito Gil nenhuma absurdidade teológica tão gritante que não tenha sido abraçada às vezes por homens do maior e mais cultivado entendimento nenhum preceito religioso tão rigoroso que não tenha sido adotado pelo mais lascivo e perdido dos homens ignorância é a mãe da devoção eis uma máxima proverbial confirmada pela experiência geral como esse cética que no século dezoito foi mais longe do que qualquer outro na busca de uma explicação humana e histórica para o fenômeno universal da religião como Jung podia ser visto como um aliado na causa do fundamentalismo cristão acontece que Jung concentra seus ataques na crítica da tendência racionalista que invade o campo da religiosidade desde o século precedente nesse sentido encontra-se toda uma literatura que desiloque defende a racionalidade da fé o texto capital de Jung contra essa tendência são seus diálogos sobre a religião natural entretanto só publicados postumamente em 1779 quando Hammond aliás tratou imediatamente de fazer uma tradução para o alemão mas a tendência geral se faz presente em todos os textos de Jung inclusive naquele que já havia sido publicado em alemão no ano de 1755 seu uma investigação sobre o entendimento humano desta obra particularmente do capítulo sobre os milagres Hammond extrai duas ou três observações para voltar contra seu autor e em geral contra os detratores racionalistas da fé tradicional a estratégia que fará a história através de Jacob e ainda Kierkegaard encontra-se aplicada pela primeira vez numa carta a Kahn de 27 de julho de 1759 quando Hammond já havia retornado a Königsberg procurando agora defender sua nova posição contra as injunções de amigos e conhecidos do partido do esclarecimento já para o fim do capítulo sobre os milagres Jung fala cito daqueles perigosos amigos e inimigos disfarçados da religião cristã que empreenderam defendê-la pelos princípios da razão humana nossa mais sagrada religião se funda na fé não na razão como para não deixar dúvidas sobre o sentido dessa acerção Jung dá como exemplo a sagrada escritura e arremata aqui então temos de considerar um livro apresentado a nós por um povo bárbaro e ignorante escrito numa época em que eles eram ainda mais bárbaros em nada corroborado por testemunhos concorrentes que dessem probabilidade aos fatos que relatam parecendo mais aqueles relatos fabulosos que toda nação dá de sua origem ninguém em seu são juízo acreditaria nessas narrativas por motivos racionais concluindo Jung com a observação irônica de que a crença nesse fabulário cheia de prodígios e milagres bem poderia ser considerado um milagre por si só é precisamente aqui que entra Raman cito o filósofo Atchikov Jung tem necessidade da crença quando deve comer um ovo e beber um copo de água ele diz Moisés a lei da razão a que recorre o filósofo condena-o a razão não vos foi dada para que vos torneis sábios por ela mas para que conheçais vossa tolice e ignorância se ele tem necessidade da crença para comer e beber para que ele nega seu próprio princípio quando julga sobre coisas mais elevadas do que o comer e beber sensível se Jung ao menos fosse honesto sempre o mesmo não obstante todos os seus erros ele é como Saul entre os profetas quero transcrever ele uma passagem que ele deve demonstrar que se pode pregar a verdade por brincadeira e sem saber e querer mesmo sendo o maior cético e querendo como a serpente duvidar daquilo que Deus diz aqui está ela a religião cristã não esteve acompanhada de milagres só no início mas ela não pode mesmo hoje ser acreditada sem um milagre por nenhuma pessoa razoável a mera razão não é suficiente para nos convencer de sua verdade e quem quer que seja movido pela fé a lidar a sentimento tem consciência em sua própria pessoa de um milagre constante continuado e ininterrupto que subverte todos os princípios de seu entendimento dando-lhe uma determinação a crer no que é o mais contrário e oposto ao hábito e experiência infelizmente não temos a resposta de Kant que nessa época pensa na linha do racionalismo leibniziano como a correspondência de Hammond foi publicada só no século XIX quando então pôde ser aproveitada por um filtro a publicidade imediata dessa sua manobra depende de outra fonte a saber seu opúsculo Memorabilia Socrática de 1759 no qual é enunciada assim cito nossa própria existência e a existência de todas as coisas fora de nós precisam ser acreditadas e não podem ser decididas de nenhuma outra maneira por mais acertados que sejam os fundamentos de um Gil e por mais que as refutações dos mesmos não passem de lemas e dúvidas a fé ganha e perde na mesma proporção com mais hábito rábula e o mais honesto administrador a fé não é obra da razão e não pode por isso ser vencida tampouco por um ataque da mesma porque crer se dá tão pouco por fundamentos quanto gostar e ver é provável que Jacob fará largo uso desta posição de Rama tenha tido contato com ela através do opúsculo de 1759 estando assim preparado de antemão para a relação que os dois entabulam em 1782 e que resultou numa vasta correspondência em torno das questões mais candentes daquele período no concernente a Jung sobre saber e crença Jacob dá continuidade às considerações de Rama em seu David Jung sobre a crença de 1787 uma obra em parte motivada pelas críticas que sofreu por ter defendido em 1785 no livro sobre Spinoza que todo conhecimento humano se apoia em última instância sobre revelação e fé uma tese cujo sentido fica claro quando colocada no contexto da relação de Jacob com Rama em seu livro sobre a doutrina de Spinoza Jacob reproduz uma convicção difundida naquela época a partir da filosofia escocesa do senso comum e que diz que toda demonstração já pressupõe algo demonstrado cujo princípio é revelação autorizando assim a conclusão que Rama tirou com apoio em Jung de que o elemento de todo conhecimento é crença não só com isto Jacob se tornou o centro de uma polêmica com os representantes do racionalismo mas ainda mais com sua insistência de que a razão demonstrativa quando se afasta da revelação e da crença resulta em fatalismo e ateísmo isto vale para Spinozismo que na forma de um panteísmo consequente realiza em grau máximo o programa da razão geométrica mas que deve ser claramente denunciado cito Spinozismo é ateísmo e vale para toda filosofia da razão pura quer dizer depurada da revelação da fé particularmente a da escola Leibniz-Wolfian que não é menos fatalista do que a Spinozista diz Jacob levando o pesquisador insistente de volta aos princípios da última provavelmente Jacob pretendia com essa identificação de todo racionalismo com fatalismo e ateísmo tratando o panteísmo espinozístico como sua máxima expressão passar um sinal de alerta para os seus contemporâneos para desagrado seu então teve de observar nos anos seguintes a proliferação de leituras favoráveis de Spinoza e até de programas filosóficos francamente pranteístas como se encontra em Herder Goethe e Schelling algo semelhante aconteceu com a acusação de niilismo que Jacob levanta contra os representantes do idealismo alemão a partir dos anos 1790 também aqui Jacob não podia imaginar a coisa tão grave quanto de fato é ou seja que uma tendência fundamental do pensamento moderno leva a filosofia a abraçar aquilo que Jacob chama de niilismo a ideia ali vem aliás das considerações bíblicas de Hamann as quais depois da morte deste último em 1788 acabaram com Jacob que se vale delas em textos a partir de 1790 promovendo inclusive sua primeira publicação parcial que se deu em 1813 na revista Deutsche Museum editada então por Friedrich Schlegger convertida ao catolicismo em 1808 a influência de Jacob naqueles anos se deve em boa parte ao fato de se concentrar na polêmica com os racionalistas agora idealistas mal deixando transparecer o fundo dogmático de seu teísmo radical em Hamann entretanto esse se coloca em primeiro plano ficando mais claro também em que contexto se começa a falar do nada cito Jacob Senhor tua palavra nos torna sábios mesmo que não nos na verdade é citação de Hamann cito então Hamann Senhor tua palavra nos torna sábios mesmo que não nos tivesse ensinado mais do que contar todos os nossos dias que nada que fumaça e nada venenoso eles são aos nossos olhos quando a razão os conta diante da plenitude de sentido e da presença do verdadeiro ser que só a fé em Deus e sua palavra traz consigo as vãs tentativas da razão e sua filosofia de irem além da palavra revelada resultam no vazio de sentido e no nada de um lado portanto sentido verdade e ser do outro vazio ignorância e o nada cito Hamann tudo é sabedoria em tua ordem da natureza quando o espírito da tua palavra abre o nosso espírito tudo é labirinto tudo desordem quando nós mesmos queremos ver isto valeria para a natureza toda mas particularmente para a compreensão de nossa própria natureza cito Hamann que mistérios em nossa natureza encontramos esclarecidos na palavra de Deus sem eles o homem todo parece nada ser senão terra sem forma vazio e trevas na superfície da profundidade em Hamann portanto encontra-se uma insistente repetição de que o homem só encontra na Bíblia a chave para a compreensão da natureza e de si mesmo Jacob a meu ver a meu ver o maior mérito do pesquisador é desvelar e revelar existência explicação lhe é meio caminho para o objetivo fim próximo mas nunca último seu fim último é o que não se deixa explicar o indissolúvel imediato simples aqui e ali entretanto enquanto se enunciava nos textos de Jacob também seu real fundo dogmático de inspiração hamaniana como por exemplo nesta passagem de sua obra de 1802 sobre a tentativa do criticismo de reduzir a razão ao entendimento cito nós vivemos pensamos e sentimos como indivíduos sem nos entender e compreender a nós mesmos porque então deixaríamos de ser indivíduos compreendemos apenas em e com essa individuação nela se encontra o profundo mistério da conexão indissolúvel da unidade e da multiplicidade o homem tem a capacidade da antítese síntese e análise porque ele é um indivíduo por graça de Deus diante da plenitude do ser e do sentido garantido pela fé religiosa os avanços da filosofia moderna que desfaz as ilusões sem deixar em seu lugar nada de sólido parecem antes uma mal visão e a filosofia mesma é o pior presente de grego um purgatório do espírito que pensa e um inferno da humanidade que sente e em seguida Jacob lança contra a filosofia prática kantiana portanto contra o conjunto da filosofia crítica a acusação de nihilismo um termo por ele usado pela primeira vez em sua carta a Fichte de 1799 naquela ocasião Fichte havia recorrido a Jacob em sua defesa contra a acusação de ateísmo que efetivamente lhe custou a cátedra na universidade de Hiena como Jacob vinha estendendo aos idealistas sua acusação de ateísmo inicialmente levantada contra Spinoza e os racionalistas surpreende de fato a ingenuidade de Fichte em acreditar que Jacob pudesse vir em sua defesa em sua carta a Fichte de parte 3 parte 21 de março de 1799 Jacob expressou claramente seu ponto de vista cito como chamei de ateísto a doutrina de Spinoza eu teria de chamar assim também a sua no texto publicado Jacob atenuou essa passagem provavelmente em resposta a um pedido de Fichte que escrevera a Reino com o qual Jacob se encontrava regularmente em Kiel em 22 de março de 1799 cito Fichte mas se ele o quiser deixar imprimir dou minha anuência sem hesitação sobretudo se deixar fora algumas passagens gritantes particularmente aquela em que ele chama minha filosofia indubitabilmente de ateísto o que em certo sentido é verdadeiro e admissível mas que sem dúvida poucos leitores entenderão como nós entendemos a perspectiva de Haman e de Jacob contudo não existe meio termo entre teísmo e ateísmo o que explica a virulência da polêmia que Jacob leva com os idealistas no material finalmente publicado como Jacob e a Fichte em 1799 não é a acusação de ateísmo entretanto que constitui o ponto de ataque mas a acusação de niilismo que Jacob vem formulando a partir dos manuscritos de Haman desde o início dos anos 1790 diante do nada em que acaba inevitavelmente a razão em seu afão demonstrativo Jacob prefere ficar com sua fantasia religiosa ainda que ela possa ser desmerecida aos olhos dos filósofos cito francamente meu querido Fichte não me aborrecerei se você ou quem quer que seja quiserem chamar de quimerismo aquilo que oponho ao idealismo o qual eu destrato como niilismo pois o que a razão pura tem a oferecer nada senão uma unidade formal que em si mesma é desolada deserta e vazia uma construção puramente conceitual a partir do nada para nada por nada em nada quer dizer meros nadas em si a esta filosofia do nada o saber filosófico do nada Jacob declara preferir sua filosofia do não saber ou antes sua não filosofia que tem sua essência no não saber visto que Deus não pode ser sabido mas apenas crida na carta Fichte de 1799 a acusação de niilismo é dirigir imediatamente a filosofia desse último mas antes Jacob já havia levantado contra a filosofia crítica kantiana a objeção de que ela fica finalmente com o nada ao reduzir o conhecimento objetivo a mera representação de uma aparência relegando o verdadeiro ser ou a verdade efetiva ao limbo de uma coisa em si incognosível ele o faz pela primeira vez na edição de 1792 de seu correspondência de Edward Alvin onde a consideração de que esse tipo de filosofia resulta cito em um mero espaço vazio da sensação uma consciência sem consciência uma faculdade pura de viver de e para nada é reforçada com uma amostra de fragmentos de rama datados de Londres 16 de maio de 1758 e também em relação ao niilismo a coisa estava pior do que Jacob imaginava quer dizer que sua acusação não afastaria mas atrairia para o niilismo foi mostrado por Hegel e justamente num texto voltado principalmente contra Jacob o ensaio Fé e Saber de 1802 aqui Hegel procura mostrar inicialmente porque Jacob detesta o niilismo de fundamento detectado na filosofia de Fichte em vez de concordar com Jacob no sentido de que Fichte teria ido longe demais em sua desontologização do pensamento Hegel observa que Fichte não foi capaz de chegar ao niilismo ficando assim no meio do caminho pois cito Hegel certamente se encontra no pensamento puro a tarefa do niilismo adotando já agora o ponto de partida na indiferença original do pensamento que se expressará no primeiro parágrafo da ciência da lógica de 1812 na célebre formulação da equivalência de ser e nada Hegel parece querer mesmo chocar Jacob cito o primeiro da filosofia é contudo conhecer o nada absoluto ganhar a perfeição do verdadeiro nada assim como concordou com Jacob que de certa maneira sua filosofia poderia ser considerada ateísmo em relação a acusação de niilismo Fichte poderia eventualmente ter replicado mas Hegel efetivamente replica que um ser absolutamente contraposto ao pensamento como aquele que Jacob sustenta é absolutamente nada e a lógica hegeliana tem a pretensão de partir destinado e dar conta da negatividade absoluta que é o espírito em fé e saber portanto Jacob se viu confrontado com um pensamento muito mais radical do que poderia ter imaginado infelizmente como os textos do jornal crítica da filosofia onde saiu o ensaio foram publicados anonimamente Jacob ficou em dúvida em relação ao verdadeiro inimigo por um lado não entendendo certamente nada da linguagem de Hegel Jacob lamenta o estilo deste maldito Hegel concluindo da péssima exposição que foi ele e não Schellen que conduziu a pena aqui por outro lado associa equivocadamente Schellen e não Hegel ao niilismo que pretende ter detectado um fiche sugerindo a Köpen o qual em 1802 trabalhava num texto contra Schellen que lhe desse o título de o todo da filosofia do nada absoluto de fato adotado como subtítulo no livro publicado em 1813 a doutrina de Schellen opo do da filosofia do nada absoluto de fato aproveita a doutrina que lhe desse é associa de em 2035 de fato de a doutrina que lhe desse conhece e e associa que lhe desse a doutrina com general an O que é isso?